Pessoal, vou gravar pra vocês a aula da ponteirinha de boneca. Pra essa aula, vamos utilizar os modeladores do Ateliê Meg Art, modeladores pra EVA. Vamos estar utilizando o kit carinha universal, tá? Vamos utilizar do 1, 2, 3, vamos utilizar o 2. Aí, na descrição do vídeo, vai ter um link de como vocês modelam. E um outro link de como vocês fazem essa pinturinha do rosto, tá ok? Para começar, corte uma tirinha de EVA, mais ou menos 1 cm por 5. Pegue uma lã, um novelo de lã, né? É normal. E passe no seu dedo, ó, dessa forma. Dá uma abridinha no dedo e passe. Tá? Corta, e corta mais uma pontinha. Assim. Passe ali no meio, ó. Abre, passe no meio. E dá um nozinho. Vem aqui e corta. Ficará assim. Feito isso, pegue a tira do EVA, passe cola na ponta da tira, ó, cola instantânea. Dobre a nossa lã, assim, dessa forma. E coloque ela em cima. Agora, vem e gira. Ficará assim, ó. Vem aqui e corte esse excesso. Façam isso duas vezes. Agora, pegue a nossa franja, ela já tá toda chanfrada, ó, toda sombreada com o giz pastel. Passe uma colinha. E cola aí na cabeça. E cola aí na cabeça. Dessa forma. Pega o nosso cabelinho, passa o cola ali. Pega essa emendazinha e coloco pra baixo. E cola na cabecinha. Na mesma direção, faço do outro lado. Ficará assim, ó. Pega o lacinho, já tá desenhado. Pega uma caneta permanente e desenho dentro do lacinho, ó. Só vou vir e desenhar com uma caneta permanente. Passo uma colinha na cabeça e cola o nosso lacinho. Ficará dessa forma. Quem quiser, dessa forma aqui, já fazer um chaveirinho, coloca aqui a base do chaveiro e já vira o chaveiro, tá? Feito isso, vamos deixar de lado a nossa cabecinha. Vamos pegar um tecido. Ele tem aproximadamente 35 centímetros, assim, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esses pompom em metro, usar essa cola e passar a pontinha do tecido e colar o pompom. Após fazer isso, vocês vão pegar uma agulha com uma linha, dar um pontinho aqui no começo e vir puxando até o final dessa maneira, ó. Agora, puxem tudo, ó. Ficará assim o nosso tecido. Aqui a gente dá um pontinho depois, tá? Ó, ficará assim. Deixa reservado. Peguem a base da ponteira, enrole no lápis e cole lá no final. Ó. Toma uma seguradinha e colei lá no final. Pega o nosso tecido, nosso vestido já, né? Nosso armão vestido e coloca na ponteirinha. Ó. Puxo essa ponta. E passo a agulha na outra pontinha, ó. E fecho. Ó, a ponteirinha tá ali dentro. E fecho. Agora, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. E aí, eu venho aqui e dou um pontinho. Ó, dessa maneira, e corto. Pego novamente essa colinha, se vocês acharem preciso, tá? Quem não quiser, não é preciso fazer. E passo aqui no final, ó, atrás do vestidinho, nessa ponta, um pouquinho de cola. Pode ser cola quente também, tá? Viro a nossa pontinha ali, o nosso vestido, e colo ali. Só pra ele não ficar aberto. Não é necessário fazer, tá? Não é preciso. Mas eu gosto só pra não ficar abertinho, ó. Nosso vestido tá pronto. Fica assim. O que eu faço? Eu viro agora aqui. E passo a colinha. Ó. Ó, eu vou deixar secar, tá? E deixo secar. Para as mãozinhas. Vocês têm o molde da manga. Já assombriei toda a minha mão, ó. Já tá toda assombrada a minha mão. Aqui na manguinha, já contornei todinha ela, ó. Com uma caneta permanente. Agora vamos fechar. Vamos pegar a cola instantânea. Passar a colinha. Colocar nosso bracinho. E fechar. Na bonequinha. Já colei a cabeça. A cabeça a gente cola normal, como fizemos nas outras bonequinhas, né? Que já tem aí no canal. E já colei uma mãozinha. Vou passar a colinha aqui. E vou passar a colinha aqui. E vou colar. Colo um pedacinho debaixo do pescoço. E no nosso vestidinho, ó. Que aí ela segura a cabeça e segura no vestido, ó. Ficará assim a nossa bonequinha. Caso vocês queiram colar lacinho. Botar fitinha. Enfeitar mais. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar só o lacinho aqui na frente. Ó. Está pronta a nossa ponteirinha de bonequinha com vestidinho. Cabelinho de lã. O rostinho utilizamos o modelador kit carinha. Os EVAs usados nessa aulinha são as folhas de EVA da empresa Plástico, tá? Todos os EVAs são deles. Esse azul, o pele, qualquer EVA que a gente usa é deles, tá? A pintura do rostinho vai estar aí na descrição do vídeo. Toda essa pintura de rostinho foi feita com um único pincel, tá? Eu só usei um pincel. Caso vocês não possam estar comprando vários tipos de pincel. Então, eu recomendo que vocês comprem um pincel chanfrado, tá? O melhor pincel pra você estar comprando é o chanfrado número 16. Ó. Esse aqui, ó. Quem puder comprar só esse pincel. Que com esse pincel vocês fazem toda essa pintura do rosto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha. Até o próximo vídeo.